Música Johnny, a gente está muito louca WTF Hoje estou aqui para falar mal dessas bandias de viados Que se chama Estarte Cine Também tem o Fresno, Nfizer e muitas por aí no Brasil Estou cansado dessas merdas de bandas de viados que tem no Brasil Que dura que as pessoas ainda chamam de rock isso Isso acaba comigo Não só comigo, mas com várias pessoas Eles chamam essas bandas de viados Chamam de Rock and Roll, Heavy Metal Isso não é banda de rock Isso é apenas uns 3 viadinhos que tiveram uma ideia de fazer umas bandas E fizeram viados já na infância Aí quando cresceram falaram Vamos se tornar mais viado ainda Vamos fazer uma banda para que todas as menininhas de 13 anos possam gostar da gente Claro, porque é só elas que gostam deles O Restarte mesmo que vai no show só tem menininhas de 5 a 6 anos Não, aí não é 5 a 6 anos, eu vou exagerei De 10 a 15 anos, todas as meninas no show do Restarte Em vez de ir para o show do Cansacroso É porque elas não entram Pode curtir o Restarte à vontade Pode curtir sim à vontade Eu vou 84, nem que vocês gostam demais Eu vou 84, mas enfim Curtir à vontade, mas não vai postar no Facebook, no Twitter Que isso é Rock and Roll Na semana passada, eu perguntei para uma menina da minha sala se ela curtia Rock Ela falou Tão curto, sou uma ranqueira, sou ranqueira Olha, mano, curte o Rock and Roll Eu falei Qual banda de rock que tu curte? Ela olhou para mim e falou Restarte Vê se não dá vontade de matar um vídeo desse que fala que Restarte é Rock Rock que eu saiba é Slipknot, Guns N' Roses, Iron Maiden Tem também Black Sabbath, Beach Nacional, Shari Bell Jr Um monte, um monte, enfim Entre outras Eu vou ficar falando aqui, eu vou ficar meio lá falando só disso E o vídeo tem que ter menos de 10 minutos É a regra da arte Vamos ao que interessa então Eu acho que essas menininhas que falam que Restarte é banda de rock Tem problemas na cabeça, tem merda na cabeça Só pode, né? Porque falar que essas bandas de viado é rock Só pode ter merda na cabeça ou não pensar direito na vida Minha querida, se você quiser curtir o rock Procure o meu YouTube Rock and Roll dos anos 80, anos 70 Agora não vai ficar ouvindo Restarte Aquelas músicas de baitolas Aqueles baitolas Aqueles baitolistas que só sabem fazer baitolagens Eu não tive essa palavra, meu Deus, baitolagens Baitolistas, ai, eu não tive atenção Mas enfim Se você quiser curtir o rock recente, vai no YouTube e procura Slipknot É, vamos ver mais uma banda muito foda Que é de rock and roll Iron Maiden, no caso Você pode curtir essas bandas Mas não vai curtir eles Não, o cara do Siri, né? Tinha o cabelo aqui, cara O cabelo tava muito do zóio dele E nem sei como que eu não conseguia andar olhando aquele cabelo lá Não, e sem seu cabelo Tinha umas calças estranhas, né? Umas calças apertadas Não sei se eles usam ainda Mas eram umas calças coloridas, cara Ridículo isso, ridículo Ridículo, ó Mais uma vez Ridículo É, cara Eles estudam uns baitolas mesmo Todos uns viadinhos Usam a camisinha assim, ó Camisinha apertada, véi Parece um dos pulmões deles Peitos, véi Aquela pãinha deles de saracura lá Que não come direito Aquelas porra lá Nem pra academia vai Aqueles bracinhos dele Ah, meu braço é fininho também, né? Mas enfim Os braços dele é mais fino que o meu O braço deles é bem mais fino que isso O meu não é muita coisa Mas enfim Eu não sou viado E eles são tudo viado mesmo Se não bastasse os caras do Cine Não, os dois restarts foi o primeiro, né? Mas eu quero falar do Cine Porque a Bruna falou Se não falasse do restarts Ela não ia mais falar do comigo Mas enfim Eu acho que o compositor da banda Cine Não tem nada na cabeça Pra escrever as músicas, né? Olha o nome da música As cores Ela é assim, ó As cores lá fora Me disseram até continuar Que cores, meus queridos? Que cores que tem lá fora, porra? Quais cores? Eu quero que vocês me indirem Quais cores tem lá fora Que disseram pra você continuar Cara, porra Não sabe se ele é uma música? Não escreve então, cara Porra Vai cantar do que merda na rua Fazer show pras criancinhas de rua, porra Mas não vai fazer show Nessas merdas Que dá muita gente Muitos viadinhos vendo vocês E muitas menininhas de 13 anos Vendo vocês Pra cantar assim As cores lá fora Me disseram que continuar O que a gente faz pra essa humanidade? Pra essa humanidade não, né? O que nós fazemos com a geração de hoje? Que deu pra curtir essas bandas de viado Desde os... De 2010 Sei lá Quando começou essas viadistas Vai tolagem Isso pra mim é uma vai tolagem dos infernos Todos os viadinhos do cacete Todos uns Que tem que ir em pelo na pula Eles esses viado Tá Pega Se você perguntar pra essas menininhas Que graças elas veem neles O que elas acham neles? Elas vão falar tudo a mesma coisa Ah, eles são tão lindos Ah, eles são tão bonitinhos Pô Só isso que elas falam Elas não elogiam a música Não elogiam a banda Não elogiam nada Só falam que eles são lindos Pra que ter música então, pô? Vai fazer uma série na TV Falando sobre viados Que elas vão lá assistir Não precisa fazer música Não precisa gastar um tempo à toa Comprando música pra vocês, cara? Pô Elas acham vocês lindos Não sei o que elas veem em você, né? Mas enfim Já que elas falam que vocês são lindos Vocês são ridículos Ridículos, na verdade Vocês são otários Vocês são feios pra caralho Muito feios Esses cabelinhos de vocês aí Espetados Tive que espetar meu cabelo Mas vocês não são bonitos Elas falam que vocês são lindos Mas não são Não fiquem iludidos, tá bom? Porque elas tem merda na cabeça Assim como vocês Não, o pior de tudo isso É quando ainda você tem um membro na família Que gosta dessas merdas Por exemplo, minha sobrinha Minha sobrinha tem 5 anos de idade Olha, 5 anos de idade Já sabem cantar a música do Restart Luan Santana Pô, quem ensinou ela isso? As amiguinhas de escola Que gostam dessas merdas Mas espera, eu dou um desconto Porque ela é minha sobrinha Ela pode me dizer tudo o que quiser Mas enfim Não vou falar pra ela aqui Eu vou falar assim Ela canta a música do Restart, cara Pô Vamos curtir o rock Decente, né? Não esses rock de poser Que existem na vida Humana Que inventaram É, mas não pensa Que é só no Brasil Que tem essas merdas não, hein? Que os Estados Unidos também tem Tem o ano de rap Que merda é essa Que surgiu nesse ano No ano passado, aliás Nesse ano Foi nesse ano mesmo Foi nesse ano, então Música Let's make it beautiful Porra Porra é essa Que merda de música é essa Let's make it beautiful Ai, ai, ai Eu só faço isso porque Tá no meu roteiro, tá? Se não tivesse Não iria cantar Igual os caras cantam, tá? Big Time Rush Dá vontade de chorar, cara É tanta merda Que inventam De bandas De viados McFly Tem assim que música Eles cantam, mas Big Time Rush Passa a cara Na Nickelodeon, cara Pô O que eles são O que eles fazem O que eles fazem da vida O que eles sabem fazer Sabe cantar E ler o texto Lá E atuar Pô Só é isso que eles sabem fazer Não, o pior Aqui no Brasil Tentaram fazer Igual a série Big Time Rush, né? Tentaram Tentaram Eram três garotos Igual no Big Time Rush É três garotos Big Time Rush mesmo? Não sabe, né? Também não sei Mas vamos falar Enfim Quantos garotos sejam Olha Olha, olha, olha Olha, olha Tentaram fazer isso no Brasil E a série se chamava Mas enfim Mas enfim Mas enfim Mas enfim Mas enfim Mas enfim Isso é tudo uma escrotice do cacete Escrotos Vocês são escrotos Restart é uma merda Banda Cine é um bando de viadinho Eu vi uma coisa no meu Twitter Semana passada Que me deixou bolado Uma guria, né? Toda fã de Restart Com a qual eu seguia Mas eu dei um follow nela Ela tweetou assim Ai O guitarista do Restart É melhor com o Slash Viu? O dia que o guitarista do Restart For melhor com o Slash Cara O mundo vai estar acabado Eu sei que no vídeo anterior Eu falei Que o mundo não ia acabar Mas se isso acontecer O mundo vai estar acabado Vai continuar latindo Mas não vai falar de mim Merda de guitarista de Restart Não Que é melhor que o Slash Nunca isso vai ser Nunca Isso nunca vai acontecer Porque o Slash é um guitarista Bem melhor do que esse guitarista Dessa banda de viado Que se chama Restart Mas uma coisa eu falo pra vocês Menininhas que curtem Restart E essas bandas de viado Em uma coisa vocês estão certa Em uma Apenas uma coisa Vocês estão certos Em curtir bandas de viado Do que curtir funk Isso vocês estão completamente certos E eu acolho Mas vai curtir o Rock D6 Vai curtir o Guns N' Roses Vai curtir o Slipknot Vai curtir o Iron Maiden Mas não banda de viado Tá entendendo? Não Tudo que elas ficam revoltadas Cara Por quando a gente fala mal deles Ficam revoltadas Eu já falei muitas vezes Para as minhas amigas Que curtem Restart Que Restart é viado? É banda de gay De almoço sexual Elas me bateram Me arranharam Tiraram o couro fora Meu braço chegou até Saiu sangue uma vez A menina arranhou aqui Cara Pô Você compra Ela é revoltada Ficam revoltas Igual eles falam Fica puta revolts Ai ai puta revolts Cara Que merda é essa? O Felipe Neto já falou Se quiser falar puta revolts Não é falar puta revolts Você fala Eu tô puto Ai Tô puta revolts Tô puta revolts Ai Eu sou moialinha Sou fiatinha do caralho Sou moialinha de merda Que canta música de merda Composta por um produtor Que não tem meta na cabeça Eu faço sucesso Com as mininhas de 13 anos Elas me amam Porque eu sou lindo Lindo não Tu é ridículo Pô Quando que a cultura musical Do Brasil vai mudar? Nunca né Sinto pena disso Antes de ir embora Vou falar pra vocês Porque Eu não tenho mais Aquela mensagem Que passava Depois do meu vídeo Inclusive bobeira E ocultização E eu não tenho mais isso Agora eu tenho uma própria pessoa Que Uma vinheta Feita pela Pela Wanda Vocês não conhecem a Wanda Vão conhecer daqui a pouco Ela fala a vinheta Pra clicar em gostei E eu não gostei E é isso aí Um finalzinho bem bacana Como vocês viram A abertura mudou Tudo mudou Tudo mudou Ficou bem melhor Antes de ir embora Agora eu quero mandar um beijo Para a Ana Vitória Beijo pra você Na Vitória Quem é a Ana Vitória? A Ana Vitória Beijo pra você Na Vitória Te amo Mentira Também um beijo Pra Kathleen E um beijo Pra Kigar Não, não, não Pra Bruna Peniccioli Beijo pra Ana Vitória A qual eu amo Mentira Um beijo pra Kathleen A qual eu não amo Mentira E outro beijo Pra Bruna Peniccioli Que me ama muito Tá bom E até o próximo vídeo Conheçam agora A Wanda Ou a Wanda Não sei pra aquela tela Tá pra isso Ou pra cá Qual a tela Tá na produção Nem vocês sabem Pô Nem os caras sabem Mas enfim Um beijo pra todo mundo Que assistiu Um beijo Pra as fãs de Restart Um tapa na casa Dos viadinhos Dos fãs de Restart E até o próximo vídeo Ah, aliás Não, até o próximo vídeo não Vou terminar isso aqui Me segue no Twitter Arroba Vem ao Lucas Santos E vão curtir Música de homem Seus viadinhos do caralho Olá Sou a Wanda do Google Tradutor Se gostou do vídeo Clique em gostei E se não gostou Vá dormir Clique em gostei